Nessa pequena cena, temos uma das cenas mais engraçadas desse episódio, onde a Nagatoro e o Senpai estavam jogando videogame, mas a Nagatoro começou a atiçar o coitado, falando se ele queria saber os segredos do corpo dela, mas o ar a surpresa deles, a irmã da Nagatoro acabou pegando os dois no flagra. Sempai, ane to na ni話してたんすか? E? O... 聞き出そうぞく! してないっすよね? Sempai, zaco, 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 知りたいんじゃないっすか? 私の秘密! べ、べつに… 胸のサイズとか! もっは! ち、違う! 本当にぃ? 早瀬ちゃーん! アルバム持ってきたぞ! 先輩くんと一緒に鑑賞しようじゃない! 今日は…あざす…明日から…